Música Fala galera, aqui é o Brindale e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E estamos de volta aqui com o nosso modo carreira jogador do Milan rapaziada E como a Champions League trava muito eu já comecei o vídeo daqui né Então antes da gente ir para o jogo já quero pedir para se você gosta dessa série Se você já deixa o seu like aí no vídeo Se você for novo já se inscreva aí no canal e ative as notificações Se você já for um inscrito também ative as notificações Me segue nas redes sociais que já apareceram aí na tela E é isso molecada Eu estou falando um pouco baixo porque como geralmente, como de costume aliás, está cedo E a minha rinite está atacada, beleza? Porque está muito frio mano Enfim, vamos lá para o primeiro jogo do episódio de hoje É isso aí mano, vamos nessa Milan e Celtic aqui no San Siro Escalação do Celtic na tela rapaziada Esse é o time dos caras hein O destaque eu acho que é o Sinclair ali e o Dembélé Até porque são os jogadores que eu conheço né Mas enfim, é isso aí Rolou a bola, está valendo o jogo Vai, vamos Vai Falke Toca aqui Falke Vai Bateu para o gol Ah, para fora É esse que eu tentei, vamos lá Eu nem estou na área mano Falke cobrou quem sobe Vem Isso A bola em nós Vai Brunelão bateu na trave E no rebote o Onas chutou para fora né Eu nem vi Caramba mano, o primeiro chute meu já foi o que? Uma carimbada no poste moleque Boa Baca Vai garoto Bate para o gol Baca Boa galera Monstro Nunca critiquei o nosso camisa número 70 Saída de bola errada aí do Celtic O Baca roubou a bola e bateu para o fundo do gol mano Boa É isso Baca, é isso que você tinha que ter feito nos outros jogos parceiro 1x0 para nós Que bolaça louca Telle Gordon Ficou com a bola Vamos Ai que bolão lá em cima Sinclair bateu Dona Aruma Boa moleque Segura as pontas aí atrás parceiro Boa Vamos, vamos, vamos Olha passando ali em cima Coloquei Locatelli Desviou Susto Nossa Locatelli A bola aí a série tinha para o Susto bater parceiro Não precisava você desviar irmão Ih, tocaram errado Onas Vamos garoto Calma, calma, calma Volta, volta aqui Cruzamento Vai Baca Defendeu o goleiro É o dia do cara É o dia do cara Quando é o dia dele não tem jeito Perdeu o gol Mas o rebote caiu nos pés dele Boa Baca Dois a zero galera Primeira vitória aqui na UEFA Champions League Precisamos ganhar os outros três jogos Olha lá Bateu a bola Voltou Quando o cara está no dia dele não tem jeito Mano Dois a zero Opa Opa Bateu pro gol Voltou Dembélé Não tem nada do que reclamar conosco Um a zero com o gol do Baca O cara O cara Desencanto Vai fazer gol E os objetivos das partidas aqui Que o professor estabeleceu A gente não cumpriu Até porque não jogamos Acho que nenhuma delas Mas então é isso Mano Vamos lá A partida agora contra a Fiorentina É em casa Esperamos fazer um bom jogo É um clássico Aí a gente está do lado esquerdo Do lado que eu gosto de jogar Super descansado Então é isso rapaziada Vamos lá para a partida É isso aí então mano Tudo pronto para a Milan e a Fiorentina Aqui no San Siro Escalação da Fiorentina na tela Molecado Eu conheço aquele camisa sete ali deles O Kayub É um brasileiro Se eu não me engano ele é do Eu não sei que time ele é Acho que é do Augsburgo da Alemanha Enfim Não tenho muita certeza Mas ele é um brasileiro aí Que está na Fiorentina Eu não sei se ele foi mesmo Ou se foi transferência aqui no jogo Mas enfim Vamos lá porque a bola já está rolando E o jogo já está valendo Os caras já começaram Como? Daquele jeito Haraguchi Bernadeschi Pode fazer o cruzamento Ele segura a bola ali A bola voltou Bateu para o gol Donnarumma Escanteio Vamos lá Estou marcando aqui Pode upar Não, toma a frente do cara Sai Cruzamento E Ah, beleza 1x0 para os caras Mano Nossa Show de bola, hein galera 1x0 para os caras Estava marcando o cara Ele saiu Cabeceou Deu uma assistência Deu uma assistência, né Basicamente 1x0 para a Fiorentina Olha o cruzamento Olha o cruzamento de novo Nossa Não conseguimos Não conseguimos Mas, mano Liderança Liderança Aliás, a gente A gente está a somente A gente está a somente 3 pontos E o Martins E o Martins Por 1x1 por 1x0 para o 1x0 com o gol do Lukic Que é o cara que está no meu lugar Nessa partida, né Enquanto a gente não joga pelo clube O Tite tem confiança no nosso trabalho E está escalando a gente como titular Em parte da em casa, né Entre aspas Novamente somos o camisa 7 da seleção Bom, bacana, né galera A gente usa a 10 aqui no clube E quem é aquele Soares ali, mano Eu acho que é o Tiquinho Soares, né Alguma coisa assim Lá do Porto De Portugal Enfim É isso, né galera Vamos lá para o jogo Finalmente Mas então é isso, né galera Brasil e Canadá Aqui no Odromo Escalação do Canadá E na tela, rapaziada Acho que vocês não conhecem ninguém Se conhecem Parabéns Porque eu não conheço Nenhum jogador aqui da seleção Caradense Mas é isso Vamos pular aqui, né Vamos direto para o jogo Rolou a bola Está valendo Olha os caras chegando, hein Bateu Bateu para fora Olha a seleção Caradense Chegando aí de novo, hein Mano Essa camisa 13 É um pesadelo aqui, ó Tocou Bateu o Diego Alves Aqui meu parça Aqui meu parça Colocou em nós Bati Caramba, mano Eu não sou canhoto, galera Mas quando eu chego também Está complicado Toma Isso Vai, William Aqui então, parceiro Colocou em nós Que drible Bate de canhotinha Na trave Vai, vai, vai No rebote Para fora Olha meu parça Toma Só fazer Só fazer Só fazer Boa Galera Galera O Neymar Tirou O gol Do maluco Ah, não Foi gol Foi gol Estou buscando Estou buscando É gol, mano Ele tirou a minha assistência Eu achei que estava impedido Por um momento Que eu dei uma delirada Mas boa Está lá Era para a assistência ser minha A bola do Danilo Estava entrando O Neymar foi lá Não Que a assistência do Brunelli A cabeça do meu E foi Pegou a bola É isso, galera Fim de papo 1x0 Para o Brasil A gente jogou bem Até o jogo Foi bem difícil E Vencemos por 1x0 A próxima partida É contra a Suécia Seleção do Ibra Será que ele vai estar jogando Não sei Só sei que nós Não estamos Quem está no nosso lugar Acho que é o Paulinho Não tenho certeza Enfim Vamos nessa Pulei aqui A gente vence Por 1x0 Novamente É, galera Mais uma vez Sacado do time O professor Não está gostando muito Do nosso futebol Porque é o time titular Que foi a campo Contra a Lazio Então Boa sorte para vocês Companheiros Vencemos por 1x0 Com um gol do Susso Objetivos aqui É óbvio que a gente Não cumpriu Porque eu só joguei Uma partida E o professor Vai nos dar uma chance Você ficou fora do time Por algum tempo E eu decidi Que chegou a hora De te dar uma chance De mostrar o que sabe Valeu, professor Então é isso, galera Vamos lá Fora de casa A gente enfrenta O Celtic Lembrando que O Spurs está com 9 pontos O Paris Saint-Germain Com 7 Nós estamos com 6 Então independente Do resultado que aconteça Entre Spurs e PSG Nós vencendo Aqui esse jogo A gente já entra Na zona de classificação Para as oitavas de final E aí fica faltando Só um jogo Que é logo Paris Saint-Germain Mas enfim Vamos lá Para a partida, galera É isso aí, galera Vamos lá Fora de casa A gente enfrenta O Celtic Bora para o jogo Escalação do Celtic Na tela, moleque O time do Brandal Rogers Alguma coisa assim É o mesmo time, né, mano? Enfim Então vamos para o jogo direto, né? Jogo bem importante Vamos lá Rolou a bola Tá valendo Olha, sobrou, mano Armstrong Pode bater para o gol Eu fui lá para baixo Eu não sei porquê Donnarumma defendeu Eu fico olhando o lance E seguro o analógico para baixo, mano E aí eu vou descendo Nem vejo Olha, bateu 3 maluques Em cima dele Ele conseguiu virar e bater, hein, gente Gamboa bateu Donnarumma de novo, mano Cortei o primeiro Vai, 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 Baca Vai, 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 Baca Vai, 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 Baca Isso, coloquei Vamos, parceiro Bate para o gol É nóis Baca monstro Nunca critiquei, mano Nunca critiquei A nossa camisa 70 Estou até conversando Com o professor Para dar 9 para ele A faixa também Fui levando, ó Coloquei no Baca Os caras me quebrou ainda Olha, filho da mãe Quebra mais, parceiro Quebra mais Tá lá Boa, Baca Valeu, monstro Ó, o Baca só faz gol Na Champions Quando eu estou jogando, hein, galera Brunelão Errei o passe Mas a bola é nóis ainda Vamos Eu não vou tocar, não Então eu não toco Então eu não toco E eu bato pro gol Defendeu o Gordon Vamos, garoto Ah, pra fora Que jogada, moleque Toma essa bola Vai, Locatelli Vamos, parceiro Colocou em nóis Locatelli Vou bater Deixa eu fazer Finalização ruim, professor Ô, pô, fechou Você apresenta o projeto Mas não deixa Ah, pô, fechou Pô, fechou Bateu pro gol Donnarumma De novo, mano Tá salvando Isso Coloquei Boa, Falqué Vai, monstro Vai, monstro Vamos Vamos, Falqué Tocou em mim Bati pro gol Defendeu o Gordon Mano, eu nem pedi Essa bola pro Pro Falqué, velho Ele tocou pra mim Porque ele quis, ó Eu cheguei Nossa, olha o outro canto, galera Se eu chapasse no outro canto Era gol Mas é esse canto aí, ó Aqui, parceiro Aqui, aqui, aqui Curtinha, curtinha Isso Valeu, irmãozinho Levei pra canhota Bati pro gol Defendeu o goleiro Canhota não, né, mano Levei pra perna boa Vai acabar Ó, segura a bola aí, otário Acaba esse jogo, professor Acaba Opa, bola em nós ainda Vamos Olha a bomba Não consegui, cara Acabou Fim de papo 1x0 pra nós E esse aqui foi o nosso desempenho Na partida de hoje E é isso mesmo É, galera Eu tava enganado, hein, mano O Paris Saint-Germain ganhou do Spurs E a gente continua em terceiro Ou seja Vamos ter que Ganhar do Paris Saint-Germain Se quisermos avançar aí Né Pra próxima fase Foi o que eu falei lá no começo, né Eu falei que A gente, pra se classificar Teria que ganhar os 4 jogos Bom, a gente já ganhou 3 Falta mais um E pra não perder o costume, né, galera Não fomos relacionados E olha, mano Tô valendo 50 milhões, hein Enfim Não fomos relacionados Pra partida De hoje Aí contra O Empoli, né O Empoli que, né Tá fazendo a gente De... Eu não posso falar a palavra, né Mas enfim Pulei aqui A gente venceu Por 3x1 Boa, time Vamos lá, né, galera Não fui escalado de novo, mano A partida é em casa É um time misto, tá Porque a próxima partida É o Paris Saint-Germain Espero que seja por isso Que eu fiquei no banco De novo, novamente A gente venceu Por 2x1 É, galera Não fomos relacionados De novo, novamente Aí, né Situação aqui no Milo Tá complicada, hein, mano A gente não tá pegando Nem banco, né, mano O único defeito Pra mim Do modo carreira jogador É isso, né, galera A gente não pode nem Ficar no banco, né, mano Se a gente puder Seria top Enfim No aquecimento Aí, pulei A gente venceu Por 1x0 Obrigado, meu Deus Com essa vitória A gente elimina o PSG Da competição, hein Ou Spurs Não sei Mas a gente passou Vamos aos classificados Para as oitavas de final, galera No grupo A Barcelona e Schalke 04 Grupo B Bayern de Munique E Besiktas Grupo C Chelsea e Benfica Dortmund ficou aí Ficou na fase de grupo, hein Vai pra Euro Grupo D Spurs e Milan Paris Saint-Germain Foi pra Euro Beleza, galera É dever cumprido, mano Grupo E Bayern Leverkusen E Sport Mano, Manchester City Não passou Vai pra Euro também, hein Só timaço na Euro Até agora Grupo F Manchester United E Mônaco Grupo G Zenit E Arsenal Nossa Real Madrid vai pra Euro, mano Que isso, Real Grupo H Athletic Juventus Vamos aos confrontos Das oitavas de final E... Rufem os tambores Bayern Leverkusen E Benfica Bayern de Munique E Arsenal Atlético de Madrid Mila, mano Pegamos o Atlético, hein Jogar lá no Vicente Calderon Não é tarefa fácil Chelsea e Juventus Spurs e Mônaco Zenit e Besiktas Manchester United E Schalke 04 E pra finalizar Barcelona e Sport Esses são aí Os confrontos Das oitavas da Champions De novo, novamente Descartado do time, né Fazer o que? Faz parte da vida, né, galera Vamos lá pro aquecimento Das novinhas E pulei aqui A gente ganhou de 2x1, né Ah, mano O time tá ganhando E eu não tô jogando Tá bom, velho De verdade eu tô feliz, mano Continua ganhando assim, mina Pra gente conquistar Conseguir a triplice e coroa, né Já que a gente já perdeu a Supercopa Vamos tentar ganhar a Liga A Copa e a Champions, né Seria bem top É, galera Nem pra partida contra o Bayern A gente foi escalado, hein Vamos dar uma olhada aqui no calendário É o último jogo aqui do mês de dezembro, hein E olha como o Milan tá na tabela, tá ligado A gente tá muito bem Só que a gente não tá jogando, né Enfim A gente tá bem o Milan Só que a gente Nós não estamos jogando, né Porque a frase ficou meio estranha Enfim Vamos lá, né, mano Se a gente perder pro Bayern Embaçado Pulei aqui A gente venceu, né Por 4x1, galera Vamos pelo menos o Papa Overal 85 Pra encerrar o episódio daquele jeito Sim, evoluímos aí, galera Overal 85 Pra encerrar o episódio, né Pelo menos com algumas coisas boas É, galera Ficamos tanto tempo sem jogar Que o Brunelli ali já tá quase virando Um homem das cavernas Olha o que aconteceu com o nosso cabelo, mano Fiquei muito tempo parado O cabelo e a barba cresceram muito Mas vamos dar um trato agora Nisso, né Vamos lá aqui, ó Vamos aqui no cabeleireiro Opa, vamos fazer o cabeleireiro Mete aquele corte no estilo pra nós Mete, eu quero aquele com estilo Isso, perfeito E a barbinha Vamos fazer a barba, ó Cadê? Não Não, pera aí Tem que respeitar o Brunelão da massa Cadê? Eu quero o bigodinho Cadê? Ah Tem que respeitar nós Respeita o homem do bigode grosso Não É o bigodinho Fui no cabeleireiro, galera Fiz ali o cabelo Obviamente A barba Agora tamo no estilo Bigodinho E é isso, galera A gente finalmente foi escalado aqui pra jogar, né Temos alguns jogos aqui nesse mês de janeiro Eu não vou pedir transferências, galera Não vou Eu quero sair do time Só que ao mesmo tempo eu não quero Porque a gente tá disputando a Tríplice Coroa aqui Tá tudo muito bem encaminhado E se eu for pra outro time não vai ser a mesma coisa Tempo de adaptação Enfim, várias coisas Se nós formos sair de fato do Milan Eu quero receber proposta Por enquanto ninguém tem interesse em nós, né Opa, não Se for pra sair eu quero receber proposta, né Tipo, naturalmente Não quero forçar uma saída Mas, galera É isso A gente na temporada está atualmente com 13 jogos 3 gols, 2 assistências, né 7 jogos sem sofrer gols, eu acho Um cartão amarelo E esses são os nossos status E o nosso novo visual Mas então é isso, galera Se você gostou desse vídeo Por favor, deixa um like Deixa um favorito Se inscreva no canal Se você for novo Ative o sininho das notificações Me segue nas redes sociais Que estão aparecendo aí na tela Nesse exato momento Porque eu vou ficando por aqui Valeu, falou, até a próxima E eu fui Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí